Fala, galera do Beleja Maníacos! Hoje estamos com aqui, ó... La Vie Esbelle Cerveja Americana com o nome francês. Tem muita história aí! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Dessa vez, eu sou o anfitrião do nosso vídeo. Estou aqui no meu barraco. Essa é uma cerveja, uma American Blonde Ale. Quem vai falar um pouquinho da cervejaria parafernália é o Renatão. É, amigos! Uma cerveja feita por brasileiros na terra do tio Sam. Nova York é a sede da parafernália e é fabricada em Virgínia. Que belezura! Ó, contém mel e calumela. Para você que está gripado, segue a dica! Ele vai ficar calminho! harmoniza bem com camarão frito, lula frita, quiche de queijo, omelete, salada, sushi, enfim, frutos do mar em geral. O teu alcoólico dela é de 5% e o estilo dela é de 25% a 30% de IBU, que não está aqui na garrafa, mas o estilo conta mais ou menos com isso aí. Fábio, conta um pouco a história desse estilo de cerveja. Vamos lá! A América Blondiei é uma Blondiei é uma Blondiei com predominância de lupus americanos. É uma cerveja que hoje está sendo muito produzida em brew pubs americanos e micro cervejarias americanas. É escolhido assim como uma cerveja de entrada. Ela tem uma coloração amarelo claro, passando para ouro, entendeu? Um pouco mais dourada. Ela tem uma espuma branca, cremosa, bem cremosa, então a gente pode esperar. Não sei se com a adição de camomila e mel vai alterar ou a cor, ou até estou curioso para saber se vai alterar a cor ou a espuma, a formação de espuma. E ela tem um leve sabor aí, maltado e com a presença também do lupus. Ah, então vamos beber agora, né? Vamos que vamos! Fábio, tu comprou essa cerveja? Como é que foi? Muito bem lembrado, essa cerveja é um dos inscritos do nosso canal, é o Márcio Veras. Márcio Veras, obrigado aí pela... Bonita cor, hein? Bonita cor, mas o estilo ela tinha que ser límpida, não podia ser turva, ela ficou um pouco turva. Mas será que ela é pelo mel? Talvez, eu não sei. Pode ser, pode ser. Lembrando sempre, Brejamanícus não tem nenhum beer sommelier, não tem nenhum mestre servidor. Copo. O copo é tulipa ou snifter. Ah, legal. Então, a coloração a gente já viu que não está dentro do estilo, né? Que precisa ser límpida, né? Está um pouquinho, está um pouco turva. Já está turva. A coloração até está certa. Pô, dá para sentir o cheiro do melzinho, né? É o mel. É o mel, é o mel. Ah, vamos beber logo. Já convida, eu não convida. Saúde. Santer. Não vou começar a falar aqui. É gostinho de mel mesmo. Engraçado que você também sente o gosto da carmomila. não é porque está escrito, não. Porque você sentiria realmente, né? Com o gosto, logicamente, da cerveja. Pô, minha nota é nota 8,5 para ela. Muito boa. Muito boa. Minhas considerações para a cervejaria para a cervejaria parafernalha e esse estilo, essa cerveja deles aqui. Eu confesso que eu não gosto muito desse estilo. Porém, essa breja aqui já tem os passos em guardar no meu coração. Legal. É muito boa a cerveja. Gostei também. Muito agradável de se beber. A nota, para mim, a nota 8. 8. Renato. Eu gostei muito no primeiro gole. Minha nota seria 10, mas depois, sentindo mais os sabores, 7,5. 7,5 para essa cerveja. Não é ruim, não. Eu aconselho. 7,5. Boa, boa. Então, pessoal, lembrando aqui, se você for dirigir, não beba. E se você for beber, chama a gente. Cervejinha com mel.